MÚSICA 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 Se inscreva no canal, ative as notificações, e não desfilem o que não vai. Você não vai no canal, ou não vai no canal! Redagô! Redagô! Se inscreva no canal, e é o vídeo que deve sair. Oeste de Filipe, deve mais um nos fios! E o meu Beto! O Beto! Se inscreva no canal, que eu acho que eu não vou fazer. Você vai? Graté, Gil! Bete, já se acampar! Sufip! Como é isso? O que é isso aqui? 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 O que é isso aqui?